Oi, meu nome é William, sou cofundador e proprietário do Pata Certeira Clube Canyon e sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje eu vou responder a uma pergunta de um dos nossos inscritos lá do Instagram, que me mandou a seguinte pergunta. William, nós vemos Schnauzer fazer prova de trabalho no exterior o tempo todo. No Brasil é muito raro eu ver um Schnauzer em prova de trabalho. Não existe prova de trabalho para Schnauzer no Brasil? Vamos falar um pouco sobre provas de trabalho para cães, vamos falar um pouco sobre o Schnauzer miniatura e o porquê isso é tão raro aqui no Brasil. Então, bora para o vídeo. Mas antes de começar o vídeo eu tenho um recadinho para você, que é a nossa nova linha de boné, que com certeza você já deve ter visto e está esperando o que para adquirir o seu? Está lindo, está maravilhoso, você vai ficar muito mais bonito com esse boné e vai mostrar para todos a sua paixão pelo Schnauzer miniatura. Clique no link na descrição para adquirir, então bora para o vídeo. Antes de iniciar o vídeo eu quero pedir desculpa para vocês, a gente ficou com um vácuo de duas semanas sem vídeos. É que eu peguei uma gripe aqui muito forte, a minha mulher também, e a gente teve que se revezar um cuidando do outro para melhorar bem rápido e ajudar as coisas. E aí impossibilitou as gravações. Mas agora que a gente está de volta, um pouco melhor, ainda um pouco gripado, vocês vão perceber que a voz ainda está nasalada, a gente vai fazer o possível para não deixar vácuo nenhum. Bora falar de cães. O que são provas de trabalho, antes de eu começar a falar sobre provas de trabalho? Se você não é do meio, se você não conhece, se você nunca foi numa exposição de cães, você nunca vai ter escutado falar em provas de trabalho. Existem provas de trabalho para cães? Existem sim. Cachorros foram desenvolvidos para funções específicas. A maioria das raças que nós possuímos são raças desenvolvidas para trabalho. Por que a maioria? Porque existem sim algumas raças que foram desenvolvidas para cão de companhia, que não deixa de ser um trabalho, mas é uma outra área, uma outra pegada. Por exemplo, o pastor alemão. Para que você tenha um bom pastor alemão, para que o seu pastor alemão seja um pastor alemão completo, é necessário que ele passe por uma prova de trabalho, que é a prova da raça. Na prova da raça, o pastor alemão vai passar por uma série de treinos que vai efetivar esse cachorro como um exemplar perfeito de pastor alemão, se ele atingir todos os requisitos. William, existem sentinados que fazem provas de trabalho no exterior? Existe. Existe uma série de provas de trabalho diferentes, tá? Existe uma prova de trabalho, por exemplo, de farejar, de faro, existe teste para faro, existe teste para caça, guarda e cão de companhia, como eu falei, também é uma prova de trabalho, mas um pouco diferente. No caso dos cães de companhia, é muito necessário quando você vai fazer viagem aérea e você não quer deixar o seu cachorro na bagagem para não sumir, como algumas empresas aéreas conseguem fazer, cachorro some. Você vai lá e faz essa prova de companhia, de cão de companhia e o seu cachorro pode viajar com você dentro da cabine do avião normal, porque o seu cachorro apresenta o comportamento de um cão treinado, de um cão que vai seguir toda a viagem de uma forma normal, sem causar nenhum problema para os demais passageiros e nem dentro do avião. Aí você vai olhar para mim e falar assim, ah William, então você está dizendo que a exposição de cães não é só prova de beleza? Não! Existe funcionalidade nos cães, tá? Existe funcionalidade quando a gente vai pensar numa exposição de cães. Cães para faro, cães para caça, cães para guarda, cada um dentro da sua categoria. E o Schnauzer Miniatura, por que a gente não vê aqui no Brasil o Schnauzer Miniatura participando de provas de trabalho? Porque aqui no Brasil o Schnauzer Miniatura, ele é um cão de companhia. A grande maioria dos criadores não cria Schnauzer Miniatura para caça de ratos. A gente até conseguiria colocar o Schnauzer Miniatura, por exemplo, numa prova de guarda, mas esse cachorro ia perder muitos pontos no quesito de mordida. Porque a mordida do Schnauzer Miniatura não dói tanto quanto a de um Doberman, quanto a de um Pastor Alemão, quanto a de um Rottweiler. Como essa mordida não é tão potente, a gente perderia pontos e, consequentemente, nunca se chegaria a um primeiro lugar com o Schnauzer Miniatura por alguns quesitos. Como, por exemplo, ele é corajoso? É, então vamos lá. O cão, ele tem tudo que tem que ter para ser um cão de guarda, só não tem porte, tá? Schnauzer Miniatura, ele conforma ali tudo aquilo que é um cão de guarda. Ele tem coragem, ele tem destreza, ele é obediente, ele é um excelente cão, mas ele não tem porte. Por isso a gente não participa com eles, porque, na verdade, isso exige muito investimento financeiro. As exposições de cães exigem do criador um investimento financeiro muito grande, daqueles que expõem os seus cães. Uma grande quantidade de dinheiro é investida ali. A de beleza, por exemplo, consome uma gigantesca parte do dinheiro, porque a gente tem produtos para o pelo, produto para deixar o cachorro mais bonito, mais cheiroso, mais isso, mais aquilo. E aí não dá para entrar com um cachorro que não vai ganhar, tá? No Schnauzer Miniatura, provas de trabalho é um negócio que você vai entrar para perder. Ah, William, mas você vai entrar para perder, por que é que nos Estados Unidos eles conseguem ter provas de trabalho para Schnauzer? Porque, na verdade, aqui no Brasil, a nossa cultura aqui da FCI, que é a Federação Internacional de Sinofilia, eu acho que é isso, é a Federação de Sinofilia Internacional, que é quem abraça, abarca todas as outras denominações, a Sobrás, a Sinobras, a CBKC aqui no Brasil. Tem algumas regrinhas que, na minha opinião, são regras inúteis, mas que são regras e eu tenho que obedecer se eu estou dentro disso. E para ser um criador eu preciso estar. Então eu não vou investir meu dinheiro em uma coisa que eu não vou ganhar. Então a maioria dos criadores vão fazer isso. E lá nos Estados Unidos é a AKC quem controla tudo, então as regras são segundo a AKC. E existe uma prova de trabalho para Schnauzers, para cães em miniatura, como por exemplo o Schnauzer, que são cães pequenos, mas que são cães de guarda, cães de trabalho. Essas provas são adaptadas para eles e aqui no Brasil a gente não tem essa liberdade, porque nós somos amarrados aí à FCI. Por isso você não vê cães tipo Schnauzer na prova de trabalho, numa prova de, sei lá, cão de guarda, por exemplo. Muito dinheiro investido e a chance de vitória é quase nenhuma. Dito isso, eu quero dizer que você pode ver Schnauzer em algumas provas aqui no Brasil. Essas provas não são provas de trabalho, são na verdade provas de adestramento, provas que mostram a destreza do cão e a inteligência do animal em aprender e obedecer, que são as provas como, por exemplo, o Flyball, que para quem nunca viu, vou tentar deixar um vídeo curto de Flyball para vocês, que é uma prova em que o cão corre, bate na plataforma, pega a bolinha e corre de volta. Essa prova exige do cão o máximo de velocidade possível e inteligência para fazer acontecer, o que é correr, pular as barreiras, bater, pegar a bolinha na boca e voltar com a bolinha pulando as barreiras. E a prova mais conhecida no Brasil, conhecida acho que pela maioria, é o Agility, que eu também vou tentar deixar um vidinho aí. O Agility mostra a destreza do cão e obediência. Não é uma prova de trabalho, mas é uma prova de obediência. Então vai mostrar o quanto o seu cão é capaz de obedecer ordens e atender comandos. É uma prova de destreza física, porque exige velocidade e passar por obstáculos. Mas é mais uma prova de obediência do cão. Nessas duas o Schnauzer vai super bem, afinal é um cão extremamente equilibrado, como eu falei. É um cão inteligente, ágil, é um cão obediente, é um cão de conformação boa para o esporte. Então o Schnauzer vai muito bem nessas duas provas. Na verdade o Schnauzer está entre uma das raças que mais aparecem aí nas provas de Agility. Por exemplo, pela sua velocidade e capacidade de obediência, destreza e equilíbrio. É um cão que não se distrai, é um cão focado e que consegue resolver as situações bem rápido. Então, essas são as duas provas mais comuns de você encontrar Schnauzers. Por quê? Porque tem chance de ganhar. Porque você não vai investir dinheiro num negócio que você sabe que você vai perder. Ninguém investe dinheiro naquilo que vai perder. Por isso não é comum encontrar Schnauzers em prova de trabalho. Eu acho muito difícil isso, eu acho muito complicado investir naquilo que você vai perder. Mas eu gostaria sim de que nós tivéssemos a condição de ter mais Schnauzers trabalhando. Eu acho muito difícil investir dinheiro naquilo que você vai perder. E entendo porque a maioria não faz isso. Eu não faço isso. Eu não vou entrar com um cachorro numa prova que eu não vou ganhar. Porque demanda muito gasto. Gasto com gasolina, viagem, tempo. Então não compensa. Eu gostaria sim de que aqui no Brasil fossem adaptadas algumas regras e criadas algumas modalidades para que a gente pudesse entrar com os nossos Schnauzers para fazer as provas de trabalho. Afinal, esses cães foram desenvolvidos para trabalhar. Foram desenvolvidos para caça. Foram desenvolvidos para guarda. Não faz sentido eu ter um Schnauzer que não possua essas características. Levar o cão à prova é mostrar que a raça ainda está mantendo as suas raízes e a sua função. Então isso iria nos trazer muito mais segurança. Cães melhores e com saúde melhor. Já que a gente focaria aí na funcionalidade dos nossos filhotes e dos nossos cãezinhos. O que nos traria muito mais prazer em ter e criar cães. A verdade é que a gente ama e se apaixona por eles, mas se eles têm função, a vida deles é muito feliz. É muito mais alegre quando eles têm uma função específica e não só ficam aí deitados no sofá que nem a maioria faz. Por enquanto é só isso. Qualquer dúvida pode comentar aí embaixo que a gente responde o mais rápido possível. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, Facebook, TikTok e Instagram. Tem o nosso site www.patracerteira.com.br Você pode nos encontrar e encontrar várias formas de falar com a gente sem dificuldade, sem problema. Não tem desculpa pra você não entender de cães. Não tem desculpa pra você não entender de Schnauzers. Curta, compartilhe e comenta. Se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.